1, 2, 3 200 reais teve no céu Tudo divertido pra você Chega a hora então de provar tudo que existe Tira agora o sapato, joga o pulo pro alto Sinta o chão, aprender a dar descarga Com asfalto, sem coração Que o mundo gira ao teu redor Tira, 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 tira Tira, 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 tira Obrigado por passar, mas estou de saída Tem alguma coisa nova pra fazer Vamos fazer um dia diferente Eu só quero por ti ficar doado Se você for as costas de novas e buscas novas Até que o mundo gire ao teu redor Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido E não importa o que você dissesse Se seria desmentido Se seria desmentido Vou falar que você usa Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar Por que é que vão falar Não faço nada Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Homem-Aranha Tira, tira, tira Tira, tira, tira Se liga nesse solo, Homem-Aranha Vai lá perto da guitarra, vai! Tira, 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 tira Vou falar que você não é nada Vou falar que você não tem casa Vou falar que você não merece Que anda bebendo e está perdido E não importa o que você dissesse Se seria desmentido Vou falar que você usa drogas e diz coisas sem sentido Se eu for ligar O que é que vou falar Não faço nada Tira, tira, tira 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 Tira, tira